Mas parece que São Pedro resolveu jogar um pouco de água para não deixar a coisa pegar fogo. Como vocês podem ver, a chuva cai forte. Mesmo assim, a torcida marca presença no estádio, fazendo a festa enquanto o jogo não começa. Acho que vamos ter um jogão, mesmo debaixo d'água. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Aplausos O árbitro apirta e começa a partida. Metida de bola ali para o companheiro. Passou pelo marcador. Por cima, subiu! O gol é gol! O mesmo jogo do céu. Já de cara abrindo pela braça. Enfiou a cabeça na rola, um para o gol. Essa cabeçada de manual e de procedimento. Olha como ele sobe com os índios em categoria ao mesmo tempo. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Chutão para frente. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até ali de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Fez o lançamento para frente. Lançamento por entre a defesa. A batida! Defendeu bem o goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Marcos Rocha tentou metida de bola. Bola enfiada entre a marcação. Eles já recuperaram a bola de novo. Romero. Tiquinho Soares. Passou muito bem pelo alto. Romero. Colhou e cortou essa bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lançou para o companheiro. Jogou a área. Essa ele nunca deixaria passar, né? Tchete. Recebeu o passe. Vem a batida. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Tentou o drible, mas foi desarmado. Passe para frente. Procurou alguém ali na frente. Chutou. Meteu a bola para frente. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Parece que o time joga junto há muito tempo. Engrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física. Tente ainda de chance. 1 a 0 é o placar por enquanto. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Chegou junto. Desarmou o adversário. Murilo. Gomes. Recuou para o goleiro. O goleirão mandou lá para frente. Tchete. Vem o passe. A batida. Perdeu. Uma boa jogada por dentro e a bola só entrou por detalhe. Uma boa chance por ali. Que maravilha. E que vem a batida. E é gol. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e é melhor deixar de jogar. Porque do jeito que está, vai tomar demais. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Opa, marcação, pressão, é isso aí. Ele é o jogador mais importante do time. A defesa precisa evitar que ele defina jogadas. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Meteu um bico nela, lá para frente. A posição é muito boa. Entramos nos acréscimos agora. Tentou o passe. Recebeu em boa posição. Mandou a bomba. Essa daí quase acertou o alvo, mas o gol não saiu e o juiz encerra o jogo. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível, muito bem explicado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL